Vejam só, as velocidades destes bichos. Mas o meu zig-zag é fortíssimo. O meu zig-zag é muito bom. Aprendi isto na Guiné. É verdade, quando andava a colher uvas. Agora muito bem-vindos pessoal, aqui a mais uma parte de... No último episódio, nós encontramos a Lisa, falámos outra vez que a Dalaia Gipsy, ou lá como é que se chama. Ficámos a perceber um bocadinho mais da história, embora continuo confuso. Ela entregou-nos uma chave que disse que é para lá que a gente tem de continuar a perceber a história ou a encontrar o caminho. E é aqui que a gente está, estamos a utilizar então essa chave. Vamos ver o que é que se passa cá dentro. Coisa boa, não é? Ao menos esta música parou, porque não estava a dar cabo dos ouvidos. Ok, temos de acender a luz, não é? Eu não vou gravar, acho que não vale a pena. Quer dizer, também não se perde nada. Vamos gravar. Onde é que eu estou? Eu nem me vejo. Estou escondido? Ah. Aquele relógio já se sabe que é qualquer coisa, não é? Ora pois. Ok. Isto basicamente é a loja das antiguidades, é como se chama. Está aqui um relógio, nada de especial. Está a apontar para as... Eu não sei se os ponteiros são do mesmo tamanho. Não sei se é um quarto. Não sei se é meio dia e um quarto. Se é uma e... Olha, esqueçam. Eu não sei muito bem as horas. Nunca me ensinaram. Então eu prefiro relógios digitais. Isto aqui também é daqueles coisas que é para ser empurrados. Dá logo para perceber pelo chão, pelas marcas. Temos aqui um caminho. O que é isso? É um buraco numa parede. Oi? Olha a Sibyl. Harry. Sibyl? Sibyl? Ah. Estou contente que estejas bem. Eu não devia ter deixado. As coisas são piores do que eu pensava. É de doidos. O que é que estás a fazer aqui? Eu pensava que tu tinha deixado a cidade. Eu vi-te entrar aqui, então eu segui-te. Eu não consegui sair. Todas as cidades estão bloqueadas. Os carros estão... Pararam. Os telefones e rádios também estão parados. Então é sobre a minha filha. Tu viste-a? Eu vi uma rapariga. Era a Cheryl? Eu só vi um bocadinho pelo nevoar. Eu fui atrás dela, mas ela desapareceu. Eu não sei nada sobre a tua filha, mas... E tu a deixaste ir? E tu a deixaste ir? Onde foi? O que é que foi isso? Na Bachman Road. Ela estava a ir para um lago. Mas não fico excitado. Não foi como ela tivesse corrido, exatamente. Não havia nenhum sítio para ela ir. A estrada estava bloqueada. O que? E então a Cheryl... Então a Cheryl... Parece que ela estava a andar no ar. O que é sobre você? Alguma coisa? Sim. Eu conheci uma mulher bizarra. O nome dela é Dahlia Gillespie. Tu conheces-a? Tu conheces-a? Dahlia Gillespie. Não. E? Ela disse alguma coisa sobre a sociedade estar a ser devorada pelo... Coisas estranhas como esta. Alguma coisa? A escuridão a devorar a cidade deve estar nas drogas. Vendem-a aos turistas. Claro que ainda não conseguem saber quem está atrás dela. Nenhum dos nossos líderes se estivou. E a investigação está desculpa. O que é que o tráfico de drogas tem a ver com tudo isso? Eu realmente não sei. Mas talvez seja a escuridão que ela esteja a falar. Portanto, ela está a dizer que ela estava sob drogas. É a única coisa que eu posso pensar. Hum... Hum... O que é isto? Apenas descobri isto agora. Talvez haja alguma coisa lá atrás. Talvez haja alguma coisa lá atrás. Ah, veja. Vamos então ver. Espera. Nós não sabemos o que está lá lá. Eu prefiro ver isto primeiro. Eu sou uma polícia. Eu devo ir. Não. Não. Eu vou. Vou-me discutir aqui. Ah, não. Ok. Eu vou-te cobrir por aqui. Toma cuidado. Se alguma coisa correr mal, volta aqui imediatamente. Ok. Sybil? Sim. Sabes alguma coisa sobre... Outro tipo de mundo? Uma espécie de pesadelo? O que é que estás a falar? Eu não tenho bem a certeza. Eu tento fazer sentido disto, mas a minha mente fica branca. Tudo lá está escuro. Conheci uma enfermeira, Lisa. É como se estivesse lá, mas nem por isso. Está tudo inovoado. Como se fosse uma espécie de alucinação, sabe? Eu não sei do que estás a falar, Harry. Não sei. Não sabe o que era. Eu estava apenas a pensar. Eu estava apenas a pensar. Deixa para lá. Não interessa. Harry. Harry. Tu estás cansado. Sim, talvez. Talvez. O gajo a queixar-se. Ok. Foi uma boa conversa, mas esta Sybil, pessoal, não se deixem iludir. Ela com certeza que sabe mais do que diz. Vamos então correr. Outro buraquinho. Ótimo. O que é isto? É uma espécie de altar. Nunca vi nada disto antes. Talvez isto seja a outra igreja. Como ela disse. Ok. Está uma espécie de cálice aqui. Vamos experimentar meter aquele líquido estranho que nós temos. Nope. Isto também não dá. Aliás, isto nem dá para fazer nada. Portanto, não há nada que a gente possa fazer nesta sala por agora. E aí temos aqui um axe. Isto são armas melee. Tudo coisas que a gente pode usar, acho. Vamos aqui ver o que é que nos diz sobre este axe. O que é que é que é suposto eu agora fazer? Nós ainda temos um axe. Se não a gente acende-a as velas. Deixa eu ver. Não. Tipo. Eu deixei coisas por fazer naquele hospital. Não. Vamos tentar meter outra vez este líquido aqui dentro. Não dá. Ok. Vamos desistir desta ideia. E vamos... Facebook. Oi. Harry. Harry. Estas bem? Stas bem? Harry? Harry. 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 Eu não vou jogar com ela, rapaz, não. Onde é que eu estou? Para onde é que eu fui? Olha, estou aqui dentro do hospital outra vez. Onde é que eu estou? Harry. Lisa? Então estou no hospital. Estavas a ter um sonho mau. Estava? Ei, tu não pareces muito bem. Estás bem? Estou bem. Nada que precises te preocupar. Bom, se tu tens a certeza... Lisa. Lisa. Uma mulher doida. Ela é tipo famosa por aqui. Ela nunca vê ninguém, portanto eu não sei muito sobre ela. Mas eu soube que uma criança morreu num fogo. Depois disso ela tem que estar doida. Bem, ela diz que a cidade está a ser devorada pela escuridão. Tens-se uma ideia do que é que ela está a falar? A cidade sendo devorada pela escuridão? Sim, eu acho que sim. Antes deste... Antes deste... A cidade se tornou num resort. As pessoas daqui eram muito, muito, muito sossegadas. Ah, toda a gente seguia uma espécie de religião. Uma coisa... Uma situação oculta. Magia negra. Esse tipo de coisas. As pessoas... As pessoas jovens eram movidas para ali. E elas... Pronto. Evidências como estas aconteciam na cidade. Coisas estranhas. Envolvia desaparecimento de crianças. Pronto. Toda a gente começou a ficar doida e começaram a pôr a culpa de alguma coisa. Muita gente nova vinha para aqui e falavam sobre isto. Um culto. A última vez que eu ouvi alguma coisa sobre isto foi há anos. Muita gente ligada com esta cidade começou a morrer em acidentes. As pessoas diziam que era uma maldição. Peço desculpa. Estou a devagar. Eu vou-me calar. O áudio está a bugar. Por isso é que eu estou a passar as falas. Mas estou a deixar a informação mais necessária. Ficamos então a saber mais coisas. Esta galia tem... Esta... Esta mulher doida tem alguma coisa a ver com... Aquilo era... Porra, coitado o rapaz. Eu adormeci outra vez. Fiquei doido outra vez. Sei lá, mas este gajo acha coitado. Eu não acho que tenha dormido. Ele já não sabe o que é que é real de novo desde que teve o acidente de carro. Ok. A Sibyl... Disse... Ok. Pronto. Ele vai tentar ir ao lake. Mas as estradas estão bloqueadas lá. Que graças. Vejam só este sítio. É tão convidativo. É dos sítios melhores para acestar. É mesmo aqui. Ok. Eu tenho a necessidade de fazer aqui um stop. E explicar-vos então as coisas. Então é o seguinte. Temos esta mulher Dalia Gipsy. Temos a Sibyl. E temos a Lisa. As coisas que a gente sabe sobre Dalia Gipsy é que ela lidera uma espécie de culto. Em que envolve o desaparecimento de crianças e coisas ocultas. Magia negra e cenas assim que a gente sabe que não se deve brincar com isso. Ou mexer-se com isso. E... O que acontece é que... Nós estamos a viver um sonho. Ou estamos numa espécie de outra realidade. E tudo tem a ver com esse género de culto. Bom. Vamos então ver onde é que a gente está. Ah, nós continuamos naquele sítio. Temos de ir ao hospital agora. Eu não sei. Nós vamos passar a cidade em versão outro mundo. Que horror. A gente vai ter de voltar para o hospital. Por favor não. Eu não percebi bem. Por nem que a gente tem de ir. Vêem aqui algum lake? Eu não. Pessoal vamos tentar ir para o hospital outra vez. Sinceramente não sei. Deixem só ver aqui quanto tempo de episódio temos. Vamos. Ai 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 meu. Vejam só. Ai 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 meu. Esta zona agora é terrível... Tá cheio de bicho. Uff... Detesto isto. Vamos então sempre para baixo e depois vamos virar a esquerda. Ai meu. Tenho bichos atrás de mim. Olha bloqueio. Bloqueio. Espera. Então a rua está bloqueada aqui. Vamos ver para onde é que eu estou a ir. Eu estou a ir para cima outra vez. Será que é sempre para cima? Pois é que a gente não tem hipótese de ir para mais lado nenhum. Vamos sempre para cima. Ai meu. Estou cheio de cães. E agora temos um novo inimigo que é os macacos. Oh e não estou a curtir. Então temos dois bloqueios. Como é que a gente sai daqui? Está bonita a brincadeira. Man. туfala. Ouvi. Está aqui. Aqui qualquer coisa. Aqui qualquer coisa. Entra. Entra. Aaaaah. Onde é que a gente está, meu? Town City Square É onde a gente está Será que é por aqui? Bom, só pode ser por aqui Isto temos o mapa desta zona? Temos? É cá dentro só Man... Eu pergunto-me Que tipo de pessoas é que fizeram este jogo? Isto era gente louca mesmo, não... Ok, isto é uma espécie de centro comercial, digo eu Por favor, meu Que susto Que susto Ok, este é o símbolo Do Samael, como eles o chamam E esta é a... A Alessa Oh Cheryl É Cheryl, é Cheryl É Cheryl Bom, vamos sair deste... deste sítio Estas luzes estão-me a atrofiar o cérebro Ok... Oi, oi Vá para aqui bichos É dali Não sei que tipo de bichos aqui são É quem? Espero que sim, meu Mano, o que é isto? Larvas? Larvas? Que ela não acerta? Onde é que raia que a gente está? Olha ali uma carabina Olha ali uma carabina, o que é aquilo? Apanha, 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 apanha Apenas 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 É um boss, é um boss Só temos 6 balas Temos de fazer um bom uso disto Eu nem sei onde é que está o boss Vamos só correr muito Espera lá De outra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos... Vá para eu Van para eu Então tenho mais 2 tiros de rifle. Por trás é que não. Maroto. Tá bom, tá bom. Ok, levou o tiro. Levou o tiro, o gajo está... Outro tiro. Ok pessoal, vamos apanhar a nossa shotguns. Era bom se a gente tivesse mais balas disto, só que não. Bom, ele também já não deve demorar muito para morrer, acho eu. Ah meu! Ah! Espera lá, ainda estamos verdes. Afinal esta ranhalka não é assim tão poderosa. Ah maluco! Ah! Lentidão Harry! Muito lento! Pronto, agora já devemos estar mal. Já estamos amarão, vamos tomar outra... Temos 20, é o que vale. Ok? Agora eu vou, agora eu vou. É man, isso é palhaçada. Este gajo não morre! Que raio de boss é este? Será que a gente tem de fugir? Sei lá. Man. Isto não está a correr bem. Todo este barulho de fundo parecem, sei lá o que é? Parece que estão a comer hambúrgueres. Olha, morreu. Morreste. Que nojo de bicho é este? Espera! Ele ainda está vivo? Ou não? Pô... Este boss não era difícil, mas tinha saúde para chuchu. Tinha imensa saúde. Onde é que agora a gente está? Isto é sempre uma surpresa. Sempre que a gente passa uma porta, vamos para outra realidade. Aí voltámos à rua. Ah, devemos ter passado de um lado para o outro. Exatamente. Daqui vamos descer. E... E sim. Já estou a entender. Já estou a entender. Vamos então. Deixa eu ver se aqui é para descer. É. Ok. Espero que este seja moinhos. Vejam só. Cena mais doida. Eu só não sei para onde é que a gente tem de ir ao certo. Olha, ok. Estamos aí bem. Vamos continuar. Vamos deixar que... Estas passagens nos guiem. Ui! Avestruzes! E eu acho que estas avestruzes já estão todas mutadas. Ai, eu me enganei-me. Ai, a boy. Vamos embora daqui. Poça. Ok, aqui está a roadblock. Vamos virar à esquerda na próxima esquina. Ou abstruse. Não, 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 não. Olha que cães! Todos... Todos feiosos. Vejam só. As velocidades destes bichos. Mas o meu zig-zag é fortíssimo. O meu zig-zag é muito bom. Aprendi isto na Guiné. É verdade. Quando andava a colher uvas. E pronto, foi lá que aprendi grandes coisas. Vamos aqui... Aqui está bloqueado. Vamos então continuar. Com confiança que as coisas vão melhorar. Eu não faço ideia para onde é que a gente se está a dirigir. Sério que não. Ai meu. Será que é para ir para o hospital de novo? Eu acho que sim. Ai, abstruse outra vez. Larga-me. Espetáculo. Elri, muito bom. Elri, muito bom. E aqui? O que é isto? É outro bloqueio? Vamos ver. Ah, o hospital. Boa. É o hospital. Vamos embora. Vamos hospitalizar depois de... Ui, ui... Ui, ui... Entra. Será que está tranquilo aqui dentro? Pelo menos a entrada está Boa, boa, boa Vamos então ver Sim, temos esta zona toda Que nunca tínhamos explorado Que vamos explorar no próximo episódio Meus amigos Mas é mesmo isso, é no próximo Muito obrigado por terem assistido aqui a mais uma parte Espero que esteja a ser uma história interessante para vocês Ela é muito confusa, eu sei Não é suposto a gente compreender a 100% Ela é extremamente confusa Mas espero que estejam a gostar desta experiência Um grande abraço para vocês e obrigado por esse apoio Valeu, um abraço para vocês, até mais Obrigado por teres assistido a este vídeo Se curtiste, não te esqueças de deixar o teu like Se curtiste muito, deixe o favorito Não te esqueças também de passar nas redes sociais Facebook, Twitter E se queres ver mais Aperta aí o botão subscribe Até já